Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês que falar com vocês é o Rob e estamos de volta aqui em Ciro, The Evil Within 2, tá certo? E o seguinte rapaziada aqui nessa salinha é o Spanner que você pode ir lá para a sala do Sebastian então eu vou seguir aqui pela escada para a gente continuar nossa missão. Será que a gente vai sair já na prefeitura? Não sei, vamos ver. Vamos aqui em uma sala, mais pecinhas, eu abri algumas gavetinhas lá na sala do Sebastian. Cuidado. Estamos de volta, agora chegamos na prefeitura. Tem alguma coisa aqui? Olha a cidade ali. Opa! Ah moleque. Pega! Pega! Tinha um sinal aqui fora, não tinha? Agora olha lá dentro, porque eu esqueci de ver. Olha a disciplina né? Olha, tem um coreto ali ó. Beleza, tem um coretinho ali. Vou querer ir ali naquele coreto. Tem alguma coisa para cá? Tem algum inimigo? Não sei. 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 Toma ele! É ele Caramba! Que diabos é isso? Eu tenho certeza que estou pronto para isso Mas eu não posso voltar agora Ah, tem um Vamos lá A hora que estava lá embaixo O que tinha ouvido lá embaixo? Eu nunca vi esse lugar Eu nunca vi esse lugar Eu não quero Eu planejei morrer aqui Ah, eu cheguei isso Cheguei a espécie As flores e a planilidade são realmente algo, não é? E aqui galera, eu vou dizer para vocês Eu acho que eu já sei o que vai acontecer Porque Antes de eu comprar esse jogo Eu vi uma Essas betas que eles dão para alguns youtubers, sabe? E eu vi um youtuber que jogou Acho que exatamente essa parte Eu acho que eu já sei o que vai acontecer Eu acho Se for a mesma coisa que aconteceu com ele Eu já sei o que vai acontecer Ah, tem um bagulho aqui Vamos ver se tem alguma outra sentinha né? Por aqui Acompanhe isso, posso encostar nesse pé aqui? Isso é melhor não, né? Eu vi a tafadiga Não tinha aparecido aquela parte lá, mas essa daqui, ó Tinha aparecido na beta que eu vi Na gameplay lá, eu vi o que eu falei pra vocês Vamos avançar pra ali Ó Tá ali na frente Bolsa médica, ah, mas eu já tenho Já tô cheio já Bom, já tô cheio já dessa bolsa Ah, eu posso... Ah, interessante Gostei, hein Deixa eu ver Aí, boa Vem o virado explosivo que eu precisar Beleza, galera Como eu já sei mais ou menos o que vai acontecer Eu não sei se eu preciso salvar Deixa eu ver se o game deixa eu salvar, galera Só um minuto Só que eu tô cheio de coisa aqui Rapidinho, galera Vou salvar rapidinho Ah, vou salvar no mais antigo Aqui Beleza Show, vamo lá Agora eu vou, galera Vamos lá Vamos lá Então, como eu já sei que vai acontecer Vamos ver se é o que eu vi no vídeo, infelizmente não sabia que ia ter um spoiler em algum momento do vídeo, porque antes de me decidir comprar, eu fui ver se tinha algum gameplay de beta, e aí eu vi esse early access que eles deram para o YouTube aí, o The Headbread, não sei se vocês conhecem, gosto dele pra caramba, e eu acabei vendo esse vídeo, não tem jeito, acho que é isso mesmo. Sim, só você espera, assalto. Olha quem está chegando A nossa amiguinha da risadinha Aí aqui galera, é o seguinte, tem um monte de... você tem que usar o ambiente aqui, tá? Ai! 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 Vai, vai, vai! Nossa, eu estava muito perto Ai! Não lembro de ter mais armadilha Ai, caraca Ai, caraca Vamo nesse middle Ai, caraca Ai, caraca Ai! Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca E aí? Vai? Vai? Ah! Ah! Ah, tem mais uma garrida. Cadê? Vai! Cadê? Vai! Eu já sabia porque tinha tido isso no gameplay que eu vi e eu ganhei um troféu dessa vez sem fugir Tem muito item aqui Tinha um bagulho aqui, cadê? Tô cheio de bala, devia ter usado bala de... pega meu filho Já tô cheio de munição de pistola Parecia um... um virote Não, era pra pegar bala Ah, é bala de pistola, tô cheio Tem uma caixa por aqui, cadê? Aqui Bom, foi menos difícil do que eu pensei Acho que já foi tudo Só que eu não laço ninguém, só que eu tô embaçando aqui Ainda tinha outra armadilha aqui Não, não era armadilha não Beleza Beleza Caiu o bagulho Caiu o bagulho Ah, susto Foi ponto, perdi Ai, tinha outro tonelo aqui Tem alguma coisa pra cá Tem ali, ó Como é que eu vou ali? Talvez dê pra ir ali depois, eu não sei Tem nenhum caminho por aqui, não? Será que o supergresso vai cair daqui? Não Deixa eu ver Se eu errei, não dá pra ir mesmo Não dá pra ir não Aqui, acho que eu peguei tudo Antes de ir pra lá, vamos dar mais uma volta Essa moeda da risadinha é brabo, hein Demora pra caralho pra matar ela E bola de shotgun que eu precisava não veio Demora as pecinhas Pega De vez em quando ele demora pra pegar a porra do bagulho Não dá pra subir ali, galera Deve ter alguma outra hora que a gente vai entrar por ali Beleza Beleza, então Vamos lá Nenhuma muniçãozinha de shotgun, hein Vamos lá Não dá pra ir lá dentro desses carros aí, não Pra ir lá dentro desses carros aí, não Bom, vamos lá Bom, vamos lá, né Ah, acho que não é o fim desse bicho aí, não Deve aparecer de novo Ah, tem... Não, é de pistola, velho Não é possível Um virote de raio De raio De elétrico E só Bom Posso pegar mesmo? A droga devia ter metido bala nele, né Se eu soubesse, velho Vamos lá, né Ih rapaz, tem um maluco ali Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes Não vai disputar alguma coitinha ali? Emíter, esqueça disso. Eu estou aqui para encontrar o Corte. Você tem que colocar o Emíter. Ele vai estabilizar o ambiente. Sem ele, a União vai completamente desfazer. Então o Corte não vai importar. Coloca! Ele vai afetar sua poder. Su... poder? Você quer dizer... Pegue isso. Use isso para colocar o Emíter. Beleza. Então ganhamos aqui o comunicador do Harrison. Miles Harrison deu esse comunicador para você antes de morrer. Aparentemente, ele pode ser usado para ativar o emissor de campo estável. Outro membro de novo. Eu gostaria de ter mais informações. Não se preocupe, Lily. Eu ainda vou encontrar você. Beleza. Então, rapaziada, é o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Então valeu, rapaziada. Um beijo. E tchau.